Apoio Building e Sport Life, suplementos, nutrição e moda fitness. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Saúde em Boa Forma. E hoje estarei falando para vocês a respeito de exercício físico para gestantes, que necessita de alguns cuidados especiais. Para que você não tenha mais dúvidas com relação à prática deles, fique atento nas dicas que passarei hoje para você. Bom, primeiro é importante pontuar os exercícios que são mais indicados para gestante. Eu sugeriria para você exercícios que não têm impacto, então a ginástica não seria permitida. Exercícios aquáticos como a hidroginástica e hidroterapia têm uma grande função, uma grande valia pela não produção de impacto, pelo conforto que gera para o bebê e também para a mãe. E logicamente que é a musculação, onde nós temos o controle da respiração, da frequência cardíaca e é uma atividade que pode estar fortalecendo as musculaturas que participam aí da gestação e que também causam determinadas dores ou restrições para a mamãe. E é o que vai estar passando aí nas imagens para você na sequência. Lembrando que qualquer atividade que for escolhida, é muito importante que o objetivo principal seja a manutenção da massa muscular e o fortalecimento da musculatura, assim também como o controle do ganho da gordura corporal. Ou seja, então manter a composição corporal dentro de um aspecto saudável. Obviamente que nós vamos trabalhar as musculaturas de forma geral, porém nós temos algumas específicas que merecem uma maior atenção. No caso da gestante, como ela tem uma protusão, um aumento do seu abdômen devido à formação do feto e o crescimento do bebê, logicamente que a coluna lombar e também a região abdominal devem ter um trabalho específico, assim também como a questão dos membros inferiores. Há que se perceber que a gestante tem muito inchaço, muita retenção líquida e dificuldade de retorno venoso. Para isso, o trabalho então de membros inferiores, especificamente nas máquinas ou aparelhos, conforme aparece na imagem, e também exercícios de panturrilha, facilitariam esse retorno venoso, fazendo até com que o feto cresça de forma mais saudável, já que ele então receberia oxigênio e nutrientes de uma forma mais adequada. Com relação aos exercícios aeróbicos, obviamente que nós vamos evitar exercícios que produzam grau de impacto, então talvez os mais adequados seriam o transporte ou o elíptico e também a bicicleta mais na posição verticalizada, onde geraria um determinado conforto para a gestante e também para o seu bebê. Falando ainda com relação a exercícios aeróbicos, o Colégio Americano e também a Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam como uma frequência cardíaca limite máximo ideal para uma gestante um trabalho até no máximo 140 batimentos por minuto. Então você, professor, pode utilizar-se desse valor como referência para a prescrição de um trabalho aeróbico de forma segura. Partindo desse pressuposto, então, é interessante que você, professor, sempre faça o controle da frequência cardíaca da sua aluna gestante e também que você evite exercícios onde exista um bloqueio respiratório, ou seja, a manobra de valsava, onde a aluna faça muita força e não consiga fazer a respiração no momento certo, né? Do inspira e respira. E também evite exercícios em isometria, onde você bloqueia o fluxo sanguíneo, porque isso, como consequência, vai estar trazendo um déficit de oxigênio e nutrientes para o bebê e ele precisa, pois ele está em processo de formação. Dessa forma, você sempre fará o exercício de forma segura. Lembrando que é muito importante que você tenha sempre acompanhamento de um profissional de educação física para a prescrição correta dos exercícios. É interessante também que você tenha, desde o início da sua gestação, acompanhamento nutricional, então de uma profissional da nutrição, para o controle da sua composição corporal e, principalmente, autorização ou uma liberação de um médico, onde ele lhe permita fazer o exercício físico. Dessa forma, então, você sempre estará fazendo ele de forma segura e manterá a sua saúde e também a saúde do seu bebê até o fim da sua gestação. E para finalizar, então, você gestante, é muito importante lembrar que você deve continuar fazendo exercícios também após a sua gestação, assim que o seu médico também liberar, pois os exercícios não são somente para você ou para o seu bebê, mas sim para toda a sua vida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. E daqui a 15 dias nós temos novamente um encontro marcado, onde estarei trazendo para você mais informações sempre para manter a sua saúde em boa forma. Um forte abraço e até lá!